Oi Brasil, provador fashion pra vocês hoje, dona Charme, que atende do 44 ao 52, tem looks incríveis, atacado, que fica localizado no Brás, mas também tem site pra você que quer varejo, e eu vou deixar tudo aqui pra vocês, então te convido a assistir esses stories que tá incrível. Vestido azul, ele tem um foil leve, bem leve, as mangas são cortadas no evazê, transpasse bem seguro, porque tem aqui a costura, cintura marcadinha, um longo também transpassado, olha que peça incrível, gente, olha o caimento desse vestido pra vocês. Vamos agora pra esse vestido, um verde, gente, numa renda maravilhosa, ele tem um shape mais retinho, acompanha, claro, o forro, olha que lindo, as mangas cobrindo o cotovelo, olha que peça incrível pra você usar e arrasar de dona Charme. Vestido longo em linho, botões frontais funcionais, ele tem gola, gente, olha que graça, manguinha com vira e martingale, cintura marcada, bolso, e aquela peça em linho leve pra você usar aí, agora na primavera, verão, eu estou com um salto, é aquele vestido, sabe, que você vai em várias ocasiões vestindo ele, uma peça lindíssima da nova coleção. Vestido em lese, decote V, cintura com túnel, manga mais compridinha finalizada com a lese, gente, olha que graça, comprimento midi, e essa tonalidade que é tão elegante, olha que graça que ficou no corpo essa peça, gente. Vestido pra vocês agora numa estampa super diferenciada, esse tecido mais de voal, decote V, botões frontais que não são funcionais, só enfeite, ele tem lastex nas costas, então dá um caimento incrível. A manga, gente, sabe, essa manga transpassadinha, olha que graça, uma peça pra você ir num evento, pra você ir num culto, super elegante. Você que amou, vou deixar link aqui, atacado que manda pra todo o Brasil, eles ficam no Brás, mas você que é varejo, no próximo Stories eu vou deixar um link também pro site, onde você consegue comprar tranquilamente pro varejo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Demais, né, gente? Vou deixar tudo aqui pra vocês na descrição, é só clicar atacado e varejo, Dona Charme manda pra todo o Brasil. Beijos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.